Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma das sete maravilhas do planeta. Essa receita é espetaculosa, de tão boa que ela é. Você não vai acreditar. Sabe quando a gente mistura torta e bolo numa receita só? Então, é um bolo invertido de abacaxi, que fica com aquele abacaxi caramelizado por cima. Aí por dentro tem um creme assim, aquela massa super macia, molhadinha. Olha gente, que é um show na boca. Na hora que a gente come, a gente não sabe se é uma sobremesa, se é um bolo, se é uma torta de tão bom que é. E sabe, a gente com ele, agrada todo mundo, porque pode comer a qualquer hora do dia. Pode até comemorar o aniversário, fazer uma festa, colocar aí no seu domingo, no dia a dia. Olha, eu só sei uma coisa, você vai ser obrigado a fazer, porque essa receita é um show. E ainda, né, ela é do jeito que a gente mais gosta. Ela é super simples, rápida e facílima de fazer. Vamos aprender? E agora a gente vai precisar de um abacaxi. Pode ser perla ou havaí. O mais importante é que ele já esteja maduro. E agora eu vou descascar e vou cortar em rodelas. A gente vai começar fazendo a calda e eu vou colocar aqui na panela duas xícaras de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado, mas você também pode usar açúcar cristal. Tem que ser algum açúcar que com o calor do fogo ele dore. Agora eu vou deixar aqui no fogo alto até o açúcar começar a derreter. O açúcar já começou a derreter. E agora eu vou misturar assim de vez em quando, né, dar uma mexidinha. E vou batendo até ele derreter por completo. O açúcar já derreteu e já caramelizou. Olha como tá bonito. E agora eu vou continuar no fogo alto e vou jogando aqui meia xícara de água. Só que eu vou colocando bem aos pouquinhos e já vou mexendo. Desse jeito fica bem fácil de fazer a calda. Aí assim que você mexer e ela fica bem cremosa, aí você já acrescenta mais um pouquinho de água. E vai fazendo assim até a calda ficar rala. Tô colocando mais um pouquinho. Você viu, toda vez que fica cremoso a gente coloca mais água. E agora que a calda já tá líquida, tá vendo, ó, bem rala, né, eu coloco o restinho da água e já vou desligar o fogo. A calda tá pronta. Olha que lindona. Aí é só a gente jogar a calda aqui na assadeira. Agora eu vou reservar e enquanto isso eu bato a massa. Essa assadeira aqui que a gente tá usando, ela tem 22cm por 32cm por 4,5cm de altura. E a gente não precisa untar com manteiga e nem com farinha de trigo. É só a gente colocar a calda mesmo que a gente fez, né, que depois o bolo solta super bem. E aí, você já tá gostando aqui da receita? Porque se você tiver, já deixa um super jóia aqui pra mim. E também eu queria agradecer a todo mundo que se inscreve aqui no canal, né, e que também sempre ativa o sininho. E ainda eu queria te pedir pra você compartilhar esse bolo, gente, porque olha, é um show. Bolo torta, né, é tanta gostosura que os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa receita. E agora nessa vasilha a gente vai bater a massa do bolo. Eu tô colocando aqui 4 ovos, aqui são ovos grandes, e eu vou bater por 1 minutinho. Eu já bati bem, e agora eu vou colocar aqui meia xícara de manteiga sem sal. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, e se você não tiver manteiga, pode usar margarina. Agora eu vou bater mais 2 minutinhos. Eu já bati bem, e agora eu vou colocar aqui 2 xícaras de açúcar refinado, pode ser também cristal fino ou demerara. E vou bater aqui mais 2 minutinhos. Eu já bati bem, olha que fofinho e macio que ficou. E se você não quiser bater a mão assim como eu fiz, você também pode usar a batedeira. E agora aqui a gente vai colocar 1 xícara de leite, pode ser leite ou água, e 2 xícaras de farinha de trigo. E pra finalizar, 1 colher de sopa e meia rasa de fermento em pó. E agora a gente só mexe, não precisa bater. E eu vou mexer por 1 minutinho. Nossa massa já ficou pronta. E olha só, ela fica com essa textura, olha, parece um pouquinho talhada, tá vendo? Mas é assim mesmo, porque é bem amanteigada. E agora eu vou reservar pra montar o nosso bolo. E aqui na assadeira onde a gente colocou a calda, a calda já tá fria. Aí a gente vai espalhar aqui, olha, na lateral toda da assadeira. Prontinho. E aqui no fundo eu vou colocar as rodelas de abacaxi. Eu cortei elas assim, não muito grossas, tá vendo? 1 centímetro, 1 centímetro e meio, mais ou menos. Agora é só você ir colocando aqui sobre a calda. E eu também peguei uma outra rodela e fui cortando assim em triângulos, né? E em pedaços que se encaixam aqui nesses espaços. E aqui por cima, né, do abacaxi, é só a gente colocar a nossa massa. E olha, gente, como sobrou um espaço pequeno assim pra massa crescer, né? Mas pra ela não transbordar, eu vou molhar a mão aqui na água, tá vendo? E vou passar aqui na borda. Assim, olha. Tá? E já vou levar pra assar. Eu já coloquei o bolo aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui é elétrico e eu liguei em cima e embaixo. E eu coloquei pra assar bem na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você vai colocar no máximo a 180 graus. E vai ficar ali no forno por em média 40 minutinhos. Ou até a gente colocar o palitinho bem no meio e ele sair bem limpinho. E olha, outro detalhe é que essa massa fica bem douradinha por cima. O bolo já ficou pronto. E olha, gente, que lindão. Tá bem macio. E aqui no centro eu coloquei o palitinho assim, olha. E ele sai bem sequinho, tá vendo? Agora eu vou deixar esfriar um pouco e vou desenformar ainda morna. Agora a gente não pode assim desenformar super quente, né? Então a gente espera uns 20 minutinhos. E aí quando desenforma, a gente fica um show de tão lindo. O bolo já esfriou um pouquinho, né? Agora a gente passa a paca aqui do lado só pra conferir que tá solto. E agora é só desenformar. A gente coloca o prato aqui, né? E já vira. A gente espera só um pouquinho, né? Pra ele soltar. E aí só puxar a assadeira. Você vai ver que lindão. Olha que show. Gente, é muita gostosura, né? E olha que lindão. Tá vendo? É um bolo com uma cara de torta, né? Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali, gente, eu vendo um plano anual onde você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo e quantas vezes você quiser. Ali eu tenho aulas de brigadeiro gourmet, macarrons, bolos da vovó, panetones bem casados, trufas, bolos, tortas, docinhos. Olha, uma variedade imensa. E aí se você tiver interessado, é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br E ainda você pode escolher. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. Agora é aquela hora ótima, né, gente? Parti essa maravilha. Sentiu como é macio? Maravilha, né? Gente, tá muito cheiroso. Muito. E olha só isso. Bem molhadinho. Delícia, né? Agora é a melhor hora de todas, né, gente? Comer essa belezura. Olha só isso. Agora, gente, eu vou cortar pra você sentir bem como que é por dentro. Olha só isso, gente. Que beleza. Sentiu? Abacaxi, um cremezinho separado e a massa. É bem assim essa gostosura. É uma torta que parece uma sobremesa. Aceita um pouquinho. Merece ser comido de novo, viu? Porque tá incrivelmente gostosão. E aí, viu só que incrível que é esse bolo? Gente, agora se você já achou incrível, multiplica aí por umas 10 vezes o que você achou. Porque esse bolo aqui é impressionante de tão gostoso. Meu Deus. É muito bom. A massa é macia. Esse creme aqui, olha, embaixo do abacaxi, esse creme fininho aqui, ele dá toda a diferença. E o abacaxi cozido no ponto certo, gente, ficou tudo de bom. E sabe quando é aquele doce, docinho assim? Como assim, uma receita de vó, de mãe, aquela receita antiga? É show. É uma receita que merece um milhão de beijinhos. Um milhão. Faz. Porque é perfeitamente gostosão. E olha só, se você é aquela pessoa que é fã de receita com abacaxi, aqui no canal, né, eu tenho a minha receita mais famosa que eu já fiz até hoje. É verdade. Eu fiz um bolo gelado de abacaxi no programa da Ana Maria Braga, na época que eu fazia televisão. E olha, gente, essa receita o país todo já fez, já ganhou muito dinheiro e fazem até hoje de tão boa que é. E agora, né, eu criei essa belezura aqui, que é só uma releitura daquele bolo antigo da época da vovó que todo mundo amava fazer, né? Fala aí, deixa aqui nos comentários se não é da sua época. Gente, esse daqui era um bolo de festa e de dias especiais. E agora, né, você vai poder fazer aí na sua casa. É só você ir pra cozinha e separar os ingredientes e fazer essa maravilha porque ficou uma obra de arte. Faz aí porque, olha, bolo de abacaxi invertido é tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.